Conversa agora com a conselheira estadual, doutora Ana Paula Mascaro, que é conselheira pela subseção de Cubatão. Doutora, primeiramente, um prazer tê-la aqui. E eu gostaria de perguntar qual é a importância do conselho ter uma conselheira da região representando a advocacia do Cubatense. O papel do conselheiro é muito importante para a advocacia e para o conselho, para a diretoria seccional, porque é a integração entre a diretoria que é o que administra a Ordem dos Advogados do Brasil, no nosso caso, da seccional paulista, que é a maior do mundo, e a distribuição das informações e as soluções dos problemas que surgem na base, que são as subseções, esse contato entre os advogados e toda a sociedade e a presidência da OAB e toda a sua diretoria, a integração é feita através dos conselheiros. Por isso que tem essa distribuição por cada subseção, para que possa ser uma administração homogênea para toda a advocacia. Eu tenho feito uma pergunta recorrente, mas eu acho que é importante perguntar a todos, com relação à descentralização. Descentralização, mundo, conceito que existia até agora da advocacia. Qual é a sua visão sobre isso? Então, a advocacia está passando por uma transformação muito grande, porque é a primeira vez na história da OAB São Paulo que é eleito um presidente do interior. Então, o que isso representa? A advocacia hoje está muito mais representada perante a diretoria e quem administra os interesses do advogado e quem tutela pelos interesses da sociedade e que faz essa busca pelas conquistas civilizatórias, que é papel da advocacia proteger. Então, quando você tem essa descentralização, você consegue tirar os problemas que antes eram concentrados na capital e você consegue trazer onde toda a sociedade se encontra hoje pelos quatro cantos do país. Te agradeço e parabéns pela iniciativa. Muito obrigada a vocês também por dar cobertura nesse evento e que a advocacia possa ajudar a sociedade e a gente esteja sempre de portas abertas para o jornalismo, que nos ajuda muito nisso.